Música 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 Entre essas caras Cristos, beijas, caixas Beijo Sentadas São tão engraçadas Todas as tuas Música Música Seguir a estrela Eu não quero gostar O avião Seguir O bom dia chegar O tempo tudo Faz um tempo todo Eu me ajudando Eu me ajudou O paraíso perigoso Da palma da palma do choro E me conto não dança É de balança Meu amor E a vida enquanto for A hora E me conto não dança É de balança Meu amor E a vida enquanto for Embora Eu me conto não dança Eu me conto não dança Eu me conto não dança Eu me conto não dança